Deixa eu perguntar pra Sarah, você falou um negócio, cara, que é muito importante esse negócio de tratamento, eu vou voltar um pouquinho nisso de novo, porque a gente vê que hoje tem muito jovem, a galera, não sei se é esse invento de internet, essa loucura toda que tá rolando, existe muita doença... Psicosomática. Exato, pô, que nome bonito. Aprendi também, não sabia falar nada. Rapaz, mas não é uma tendência, o que você acha? Você quer uma jovem, hoje tá aí na pista aí pregando, vendo muita... Não é uma tendência isso? Isso, fazer tratamentos psicossomáticos tá virando uma tendência, porque hoje em dia, a gente tem muito essa coisa da rede social, e na rede social todo mundo é o que quer. Na rede social você é bem resolvido com a sua família, na rede social você é bem resolvido com seus amigos, na rede social você ama todo mundo e cuida do planeta não jogando papel de bala no lixo. Só que, na verdade, não é assim. E aí uma pessoa que é uma pessoa normal, que é ser humano, olha aquela pessoa e fala, cara, eu sou um lixo de ser humano, porque olha fulano como vive, olha fulano o que tem e o que não tem. E aí esse grau comparativo leva a gente à ansiedade, que é a ausência do futuro, e acaba fazendo a gente ter que se tratar por coisas que a gente queria ter e não tem, mas que, na verdade, nenhum outro tem. Não, é uma grande verdade. E a pergunta... Obrigado, valeu o quê? Obrigado. A pergunta que eu falo, você teve algum problema em relação a isso? Porque isso é muito nova, né? Pra, de repente, você fazer essa coisa de regressão, de tratamento psico, o que é que você falou? Psicosomáticos. Psicosomáticos. E você teve alguma coisa em relação a isso que você pode abrir pra gente, pra servir de experiência? Teve, 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 teve. Minha relação com meu pai sempre foi, assim, muito conturbada, por conta desses problemas. Porque quando a gente tem problema na família, que os pais, eles têm esses problemas, o filho, observando ou ouvindo, sempre quer ficar do lado do que ele julga certo. Então, como eu sempre fiquei muito do lado da minha mãe, teve essa ausência no emocional. E aí, por ter essa ausência no emocional, eu me vi uma pessoa muito ciumenta. Ao ponto de eu pegar uma pessoa, vamos supor, meu namorado ou algum amigo muito, que seja muito presente, de pegar aquela pessoa e falar assim, não, você é minha, dentro de mim, não pra essa pessoa, mas falar assim, não, você é minha, porque você vai suprir o buraco que meu pai deixou. E aí, eu comecei a me ver com problemas por isso, porque ninguém é de ninguém, né? As pessoas são livres pra fazer o que quer. E aí, eu comecei a ter problemas na amizade, tipo assim, ser muito ciumenta, não querer que meus amigos fossem amigos de outras pessoas e tudo mais. Então, esse foi o pontapé inicial pra eu começar a fazer isso. Nessa questão de comparação, eu não tive tanto problema e eu não precisei tratar isso, porque eu via, depois que era uma coisa, eu falei, ah, você tá maluca, Sara, para, se concentra, né, vai viver a sua vida e pronto. Mas o pontapé inicial foi isso, foi essa questão mesmo, essa questão da substituição afetiva. Seria uma dependência emocional? Isso, isso. Nossa, então é barra, né? Isso. Hoje, a dependência emocional é uma parte da que, eu falo isso porque eu conheço amigos, também já passei um pouco por isso, né? E imagino que foi necessário. Mas ainda luta, ainda? Não, não. Hoje, graças a Deus, eu sou muito livre disso. Parte disso se deu tão bem nessa minha fase, que eu tava meio, ah, não tô nem aí pra nada, né? Eu conheci uma pessoa, gostei muito dela, porque a gente que é adolescente se apaixona pela primeira pessoa que paga um açaí por nós pra gente, né? Ainda mais o crente que gosta de comer. E aí, eu me via naquela situação, que eu via que o cara não fazia nada, tipo, pra provar que realmente tava ali pra gostar de mim, ou pra, ao menos, me respeitar, mas eu estava ali, porque eu tinha essa dependência emocional. Seria uma carência? Isso, exato, exatamente. Eu queria atenção de alguma forma. E aí, depois da terapia, eu tô muito de boa. E você é uma, sua mãe, você e seu pai só? Você é filha única, não? Não, do casamento deles dois, nós somos três, eu sou a mais velha, tenho meu irmão de 18 anos e a de 14, né? E do casamento do meu pai tem duas, e do outro casamento da minha mãe tem mais um, que é o Tiago, o filho, que é o mais velho de todos mesmo, que tem 32 anos. Então, somos, acho que seis. Se eu tô ruim de conta, acho que seis. São três do casamento atual, do seu pai e da sua mãe, mais um irmão, quatro, e mais dois lá? Isso. Então, são seis, tá certo. Não, eu pergunto porque, de repente... Desculpa, amigo, eu te interrompi. Não, não, pode falar. Porque, de repente, eu queria entender. Então, essa ausência de pai, é devido à situação dele, de, de repente, ser usuário? Foram atitudes que ele tomava. Por exemplo, quando a gente era bem pequeno, ele vendia as coisas de casa. Ah, caramba. Ele vendia as coisas de casa. Tipo, minha avó sempre ajudou muita gente. Aí, tipo assim, ela comprava alguma coisa nova pra casa dela e as coisas dela sempre eram muito novas, daquelas pessoas idosinhas que não mexem nas coisas. Aí, tipo assim, um micro-ondas, um sugar, um negócio assim que ela falava, Jorge, vem buscar pra levar, não chegava em casa. Caramba! Aí, aquilo criava na gente um ódio. Por quê? Uma coisa que era pra usos e frutos da própria família que ele se propôs a ter, não chegar por causa de uma dependência. Eu entendo ele. Eu já senti muito ódio do meu pai. E isso não foi a terapia que me ajudou. Foi Deus. Amém. Deus me ajudou a não sentir ódio, não sentir raiva. Hoje, quando ele faz alguma coisa, eu sinto aquela raiva no momento. Mas, assim como você já foi ferido, como você já foi machucado e você age de certas formas, por conta dessas feridas, ele também um dia foi muito ferido, ele também um dia foi muito machucado. Enquanto quando você trata o agressor tão bem como uma vítima, você consegue agir como Jesus agiria. Meu pai foi uma pessoa que foi internada no colégio interno, porque minha avó não quis criar ele. Minha bisavó tirou ele de lá pra poder ser criado por ela. Ela faleceu. Os tios dele estiveram... Ele ficou na casa de um, na casa de outro. Meu avô, que hoje em dia dorme no Senhor, que o ensinou, inclusive, a usar as drogas. Caramba! Então, pensa como a mente de uma pessoa dessa é. Como ele vai ser um bom... Tudo bem que você não precisa se tornar o que te feriu, mas como ele vai ser um bom pai se ele nunca teve a referência de um? Então, quando eu consegui enxergar isso, eu vi. Ele não precisa do meu ódio, ele precisa do meu amor. Então, na medida que eu consigo, eu tento transmitir esse amor pra ele. E fazer ele enxergar que, sim, ele teve escolhas, porque o ser humano é dotado do livre-arbítrio, mas que ele não precisa ser isso. Ele não precisa ser um usuário de drogas, um alcoólatra. Ele pode ser alguém que Deus transformou, que Deus curou e tá fazendo de testemunho. Caramba! Aí foi meio que isso. Como foi se tratar de Deus na sua vida, Sarah? Então, eu chorava muito. Eu chorava, 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 chorava. A última vez que eu me lembro que eu senti muito ódio é quando lá na igreja tava mudando de pastor, que é a devé que tem esse hábito de trocar sempre os pastores. E esse meu pastor, que hoje é de lá, tava assumindo a igreja e tudo mais. E aí ele chegou alterado pela droga, pelo álcool. E aí começou a puxar minha mãe pelo braço. Peraí, um pastor? Não, o meu pai. Ah, tá. Aí ele chegou lá, alterado pelo álcool. E começou a puxar minha mãe pelo braço. E todo mundo da rua começou a ver. Meus primos desceram, meu tio se meteu. E aí eu falei assim, Deus, eu quero sumir, eu quero desaparecer. Porque a gente passa muita vergonha aqui. Você não faz nada. A gente ora, a gente busca. E não acontece nada e tudo mais. E aí Deus falou pra mim. Eu até postei esse texto hoje. Alguém vai precisar ouvir o que você tá passando hoje pra ele. E ver que não é o fim pra ele. Ou pra ela. E aí eu comecei com esse conceito. De que ele não era só o agressor. Ele também foi a vítima um dia. Ele também sofreu. E aí Deus começou a me tratar acerca disso. Assim, foi fluindo. Aí o sentimento de ódio foi passando. Eu pedi perdoe a ele. Falei, pai, eu te perdoo por todo o ódio que eu já senti. Você perdoou ele? Eu perdoei. Como foi esse dia? Eu perdoei ele. Eu falei, pai, o senhor me perdoa. Aí ele começou a chorar. Aí ele falou, por que você tá me pedindo perdão se sou eu sempre que vacilo? Eu falei, porque o sentimento que existe em mim não pode existir. Você é meu pai. E Deus falou pra honrar pai e mãe. Ele falou pai rico, pai pobre, pai que é viciado, pai que não é. Pai que é drogado, pai que não é. Ele disse, pra honrar. Então eu tenho que honrar o senhor até o fim da sua vida aqui. Independente do que o senhor faça. Eu sei que o senhor erra, eu sei que o senhor falha, mas me perdoa por todo esse sentimento que existe dentro de mim. Eu quero liberar o senhor. Eu quero me liberar pra eu conseguir viver o que Deus tem pra mim. Eu não conseguia ter paz com aquele sentimento dentro de mim. Eu ia pra igreja, eu cantava. Eu não conseguia ter paz dentro de mim. Eu pregava, eu não conseguia ter paz dentro de mim. Eu não conseguia ser uma testemunha viva. Porque você só consegue testemunhar aquilo que você realmente viveu. Porque a Amanda sempre fala isso. Ninguém consegue sustentar uma mentira ou uma meia verdade por muito tempo. Então se eu ficasse no altar, ferida, e falando pra aquelas pessoas você tem que amar o seu pai e eu não amava o meu, aquilo ia me prejudicar. Porque isso aí é um erro. A pessoa tá ferida em cima do altar. Desce, se trata e volta. Então eu falei, não, eu preciso descer, preciso me tratar. Eu congelei as agendas. Eu falei, Deus, eu preciso desse tempo pra mim. Eu preciso me centralizar. E aí eu liberei o perdão pra ele. Eu perdoei ele. Eu liberei ele. A relação hoje fica mais leve? Fica, fica mais tranquila. Ele vacila e eu falo, pai, fica no seu canto aí. Deixa eu assimilar tudo. Aí quando eu esqueço, aí eu volto. Fica, fico, 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 fico.